Olá, eu sou a Drica, seja bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Hoje é o nosso 25º encontro da série 31 Dias de Yoga, que está acontecendo no mês de janeiro de 2022. Então, tudo o que você precisa é um espaço para a sua prática e uma roupa confortável. E o resto seja feito, mais importante, você deu play nesse vídeo. Se gostou da ideia de praticar comigo todos os dias, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para que você saiba sempre que um novo vídeo for ao ar. Vamos começar? A gente vai iniciar, então, sentando sobre os calcanhares, se essa for uma posição confortável para vocês. Então, você pode fazer as metas usadas, de repente usar uma alfadinha, um bloquinho, alguma coisa para elevar um pouquinho a altura do seu quadril, para que você consiga ouvir a pôr o DR. A nossa aula de hoje, ela vem de um copo grande, voltado para a região dos outros, praticar a roupa das canções, ao mesmo tempo que o fonte aparece, desperta essa região para o movimento, trazendo um pouco mais de mobilidade. Vamos lá? Então, vamos lá. Braços aqui na lateral. A gente vai inspirar a água e subir. Mantendo os braços paralelos no princípio e energia até a pontinha dos dedos. Respira. E sustenta um pouquinho aqui. Vai sentindo a expansão e retração, especialmente as suas telas, o colorante, desatada, assim, pelo espetor, soltando o ar, a gente desce na altura dos ombros, dos braços. E a gente vai voltar fazendo um círculo. É como se eu desenhasse um círculo com a pontinha dos dedos das mãos. Bem pequenininho aqui no começo. Movimenta. Mantendo um pouquinho. Respira. Respira. Não tem a presença. Isso é super importante aqui para a nossa prática. E a gente vai ampliando esse movimento. E aí eu vou tentar alunir junto com a minha respiração. Eu inspiro, eu levo a água para o peito. Solta do ar e encontro a frente. Vai expirando e expirando. Movimentando de maneira bem ampla nos braços. Percebe lá nos ombros. Já começando o aquecimento. Mais uma vez. Soltando o ar para a altura dos ombros. De novo o movimento. Só que agora é o contrário. A gente muda o sentido do giro. Inverte. Pequenininho ainda. Começo. Põe energia até a pontinha do dedo da mão. Me deixa o braço aqui caindo. E a gente vai ampliando esse movimento. De novo. A gente vai tentar alunir com a respiração. Então, eu inspiro, eu levo a água, abrindo. Solta o ar e desce na frente. Faz no seu ritmo respiratório. Inspira nos braços. Eleva. Solta o ar. Desce. Só mais uma vez. Espirar. Espirar. Eleva. E solta o ar. E a raça. A frente. Mão no chão. A gente vai deixar aqui a mão direita para o lado. O braço estendido. Só com o espelho da mão. Mão esquerda vai apoiar aqui na lateral da cabeça. E puxa suavemente. Sente o amulgamento aqui na lateral direita do pescoço. Respira. E devagar a gente troca. Apoia a mão esquerda no chão. Mão direita. Traz na cabeça um pouquinho para o lateral. Não precisa forçar o luto. Só para sentir o amulgamento. Solta o espelho da área. Inspira. Solta o ar. Desce o queixo. Mantenha o crescimento aqui na nuca. Então, eu não vou fazer isso aqui. Eu desce o queixo na direção do peito. Sustenta um pouquinho. Próxima inspiração. Eleva braços e afaste. Um e palma nas mãos. Olhar acima. Sustenta. Solta o ar. Braços. Espírito lateral. E a gente vai trazer, então, os braços aqui para frente. Se por acaso essa posição for cansando, se não for confortável, não mudei mais. Senta de uma outra forma. Cruza o pé e a resta. Vamos ficar bem à vontade. Os braços vão subir. Na altura dos ombros. Põe energia. Abre e afasta os dedos das mãos. Respira. E a gente vai fechar os dedos. Bem fino. E agora, a gente vai inspirar e eu vou unir as escápulas lá atrás. Então, eu volto, ó. Ombros para trás. Ombros e escápulas. Solta o ar. Abre e afasta as escápulas. Braço do ar para frente. A gente vai como se a gente empelhasse centímetros nos braços. Então, ele respira. Recolhe os ombros lá atrás dos ombros. Escápulas. E respira. Lá. A gente vai fazendo o seu íntimo respiratório. Sempre aqui. Inspirando. Abre e vejo. Projeta. Ombros para trás. Solta o ar. Avança com os braços. Afasta as escápulas. Só mais duas vezes. E última vez. E solta. Libera os braços. A gente vai assim, e a gente vai assim, e a gente vai assim nessa região. Agora, talvez você precise de uma faxinha. Não precisa ser aqui o cinto de obra. Você pode usar a doença, uma parinha, qualquer tecido, a camiseta, né? Então, não dá para dizer que não tem. Vou fazer de costas para vocês. Só para mostrar o movimento. E já me volto para vocês na sequência, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Solta. Se possível, mantendo a mesma posição das pernas. Se precisar, também cruza e sempre de uma forma mais confortável. Mão direita no seu cinto, na sua faixa. Vai inspirar. Solta. Desce o braço. Solta o ar. Flexiona. Desce. Mantém. E a gente vai respirando. Normalmente, eu vou projetar aqui o meu braço esquerdo para trás. Estou caminhando com a mão na minha faixa. Caminho, caminho, caminho. Se eu perceber que as mãos se encostam, eu posso soltar a faixa. Fazer um rancho aqui com os dedos. E sustentar. Não deixa o cotovelo empurrar a sua cabeça para a lateral. Abre o peito e o cotovelo lá para trás. Tá bom? Então, se precisar, mantenha aí a mão na faixinha. Sustenta. Se não, a gente vai tentar o ar sustentado. Fazendo um ganchinho nos dedos. Mantenha só mais um pouquinho. Procura perceber o contato do dorso da mão esquerda. Lá no centro das suas costas. Respira. É como você está pressando o dorso da mão. Soltar o seu corpo das canções que a gente retém nesse ponto. Que a gente é raramente doido. Só quando a gente é agraçado. Eu estou jogado assim, né? Então, inspira. Vai soltar as mãos. Solta também a sua faixa. Eleva. Estende. Solta do ar. Torção aqui para a esquerda. Desce os braços. Dorso da mão esquerda. Desculpa, direita. Na parte externa da coxa. E a mão esquerda lá atrás. Só a pontinha do dedo da mão. Põe para o chão. Se por acaso a sua mão não toca o chão, não tem problema. Mantenha o braço lá para trás. Respira. E uma próxima ilustriação. Volta. Desce e eleva os braços. E solta o ar. A gente vai fazer essa mesma sequência agora. Elevando o braço esquerdo. Então, se você perceber que do outro lado você precisou da faixinha, usa também desse lado. Então, se for caso a faixinha lá na mão esquerda agora. Vai inspirar. Subir. Flexiona o cotovelo. Expirando. Vai respirar normalmente. E aí, tenta caminhar com a mão na faixa. Ou caminhar com as mãos lá nas costas. Para encontrar os dedos. Faz o ganchinho. Inspira. Deixa aqui o cotovelo em com a aliceia. Tenta manter a sua coluna direta. Projetado lá para trás. Sente a pressão. Torço da mão direita. Lá no centro das costas. Inspira. Respira. Solta o ar. Não se vocês têm os sons. Se desligassem. Mexa a região. Não atrasa lá em inspiração. Vai escutar as mãos. Estende os braços. Solta o ar. Gira o tronco para a direita. Torço da mão esquerda. Na parte externa da costa. Continua no dedo da mão lá atrás do chão. Se não der, só projeta o braço lá para trás. Inspira. E inspirando. Volta eleito entre os seus braços. E solta o quadro. Se os braços feio e a lateral. A gente vai projetar o quadril para outros lados. Para liberar as pernas. E se aderir as pernas. Deixar a pontinha do pé para você. Tira para que a gente despede aqui a musculatura da roxa. Vai levar a mão aonde alcançar. Se der, vai ser no pé. Se não der, pode ser ali no joelho. Na perna. Ou mesmo apoiar aqui no chão. A gente vai descer para a frente. Tenta pensar que o mais importante é diminuir essa distância. Esse ângulo. Fecha esse ângulo. Então, o abdômen aproxima da coxa. Isso é mais importante do que o topo da minha cabeça chegar. E a gente acaba arredondando aqui. Tá? Apoiando as mãos onde estou possível. Não estou cansado. Inspira tronco alto. Respirando, a gente vai descendo. Desvarar. Solta o ar. E sustenta um pouquinho. Pronto, baixo. Mantém. Respira. Respira. Não vai mesmo. Respiração. Eleva. Vai projetando. Faça a frente. E solta o ar. E pé. Braços na lateral. Vou fazer de lado aqui para vocês. A gente vai tentar manter a coluna lé. Então, se você precisar, coloque uma bocadinha embaixo do bumbum. Porque, por vezes, a gente tem uma tendência a ficar com as costas mais internadas ou até arredondadas, né? Para cima do bumbum aqui sentado. Então, eu vou tentar subir o bumbum para que esse alinhamento seja mais confortável para vocês. Para ser mantido. Aqui em danada. Essa na postura do bastão. A pontinha do pé para você, com a mão alinhada. Comece aqui com as mãos no chão. Respira. Imagina que tem alguma coisa, um fiozinho. Um amigo que te puxa para frente. Ou o centro do peito que te puxa para frente. Não deixe arredondar as costas. Ao mesmo tempo, lá no topo da cabeça, alguma coisa te puxa para cima. Você cresce a cada inspiração. Inspira. Sente por um ativo. Inspira. Lenta braços. Paralelo. Paralelo por cima. Vamos das mãos para dentro. Sustentro. Sente. Sente a energia até contra os dedos das mãos. Solta o ar. Desce até a outra dos homens. Palma da mão para fora. E a mão para baixo. Traz um fundo sobre o outro. Um em palma das mãos. Fensona. Três os cotoveiros. E a gente vai fazer a alinhada. Esse gesto. E vai gerar um pouco mais de aquecimento. Calor. O fogo. Aí no corpo. Inspira. Eleva. Sustenta. Não deixa lá desmoronar. Arredondar. Imagina lá os fiozinhos. Rodondo. No peito. Puxando. E você aprende. Respira. Sente o corpo. Especialmente o corpo. Sente os louros. E a gente vai flexionar os joelhos. Desprojetarmos na lateral. Unir. Solta os pés. Deixar de propósito. Uma distância grande. Entre vocês e seus pés. E a gente vai respirar nessa posição. Relaxando. Pronto. Soltando o peso. Paneando os braços. Do lado da frente. Solta o peso. Sole. Deixando. Deixa bem. Ainda a cabeça. Respira. 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 E expirar. Vai dentro, reanudir. Volta a unir aqui as pernas. A gente vai levar as costas no chão. Vai afastar um pouquinho os pés. Porque eles fiquem paralelos entre si. E a gente vai fazer uma elevação. E descida do quadril junto com a respiração. E junto com esse movimento do quadril. A gente também vai movimentar os braços. Então, eu começo aqui com os braços na lateral. Deixa eu descer só um pouquinho mais. Tenta trazer os pés mais ou menos embaixo dos seus jogueiros. E a gente vai inspirar. Eleva o quadril. Os braços vão lá para trás. Soltando o ar. Retorna. Inspira. Sobe. Sobe. Os braços vão a uma velocidade um pouco maior. Porque o trajeto é maior, né? Expira. Desce. Vai unindo. Movimento junto com a respiração. Inspira. E solta. A retorna. Vai desentralando a rocha. E expira. Vem. Só mais duas vezes. E põe a boca solta. Vem lá. Última vez. E expira. Retorna. Vem lá. Tira os pés do chão. Abraça um pouquinho. Os joelhos fazem um dano para as laterais. Os joelhos para o lado. Busca a pontinha do pé. E a gente vai projetar sombras para cima. Os joelhos se mantêm flexionados. As pernas estão abertas, mas não muito. Elas estão afastadas. Tornozelo aqui em cima do seu joelho. E a gente vai empuxar a pontinha do pé. Então, eu mantenho essa ação. É como se eu quisesse levar o meu joelho para o chão. Deu a lateral para o tronco. Respira. Sustenta um pouquinho. Ótimo. E volta. Solta aqui os pés. Vai com o joelhos. Braços para a lateral. Solta bem. Pesa dos braços. Palmas das mãos para cima. A única preocupação é deixar os ombros no chão. Inspira. Solta o ar. Pega a mão na sua esquerda. Face para a direita. E solta o seu peso. Relaxa. Fecha um pouquinho os olhos. E eu vou respirando. E eu vou respirando e volta. Sempre a camisa. E solta as pernas para a direita. Face para a esquerda. Solta o peso. Mostra bem. E se retorna. E a gente vai se acomodando para o relaxamento. E aqui um pouquinho mais atrás. Os braços, a gente procura manter as palas das mãos voltadas para cima. Eles ficam levemente afastados do tronco, né? Uma forma natural de soltar o peso do corpo no chão. Escorrega as pernas, pés caem para as laterais. E a gente vai manter essa posição do relaxamento. Se você sente no lombar, consiga flexionar aqui os joelhos e apoiar a montadinhas. Embaixo, para que você possa soltar o seu peso, os joelhos elevados ao lombar. A próxima do chão, para que você fique muito mais confortável, tá? Se por qualquer razão essa posição for desconfortável para você hoje, encontre uma posição de conforto. Isso é mais importante, tá? Para que você tenha conforto e relaxamento. Então, vamos lá. Fechando um pouquinho os seus olhos. Solta o peso. Solta o controle. É como se o relaxamento fosse um exercício de entrega. Respira e relaxa. Respira e relaxa. Para perceber todos os seus corpo, mesmo com os olhos fechados, visualiza a posição que você ocupa, o espaço em que você está. A cadeia da inspiração vai trazendo o tom e o fio sujado, o oxigênio para todas as suas células, mas também o bem-estar, nutrição, o gosto de energia. A medida de solta, o ar, aproveita para fazer sua higiene, evitar para fora tudo aquilo que não serve mais. Não só o gasto é bom, o processo respiratório, mas todas as suas células, o corpo, todas as suas flores, as nossas agências. Veja se é possível liberar, quais os responsos do nosso curso, quais são outros tipos de intenção. Reações emocionais, lembradas, ou no sentido, respira e rica. Sente o corpo espalhando e puxando. Os corpos fechados. Vai ter momentos do corpo lentamente. Percebe os férias e relaxa completamente. Percebe os sonhos, calcinhais, torce os pés. Relaxa com os erros, pontuílias, joelhos. Vai levando o relaxamento das coxas, e rígidas. Relaxa com as colas, e relaxa com as colas. É o que nos dê, o sol, o peso do colo no chão. Pode. Vai para os erros e relaxa muito das costas, e eu dormo, dentro. O dia do sol, vai para as minhas, solta o seu peso, as tensões, os homens estão aqui com o que não te servem mais, eu agradeceria as mãos e as caixas, levar o relaxamento para os olhos, lá de braços, muito bem-nos, braços e homens, dê atenção especial aos homens e vezes a gente acompanha intenções, vender o acesso de responsabilidades a suas limitantes, de contê-los, os homens, vai se desfazendo desse peso de maneira consciente, respira e libera. Retratar as suas respostas e escutar o peso da cabeça, distensionando o corpo da cabeça e as orelhas, soltando as tensões dos dois celulares, mais, sente os dentes sempre abertos, lembra-se toda a dentro da água, suaviza a expulsão da face, manchando os olhos, as bochechas, as narinas, a testa, relaxa as palavras, sente o corpo sem tensão, os efeitos da prática de hoje, levando os filhos e também a necessidade mental. Mola por aquilo que tem sido positivo, que se possa te acompanhar no seu dia, o seu dia, o seu dia, o seu dia, o seu caminho, é como se tem a mais sair do que fazer, lidar com todas as pessoas. o seu dia, 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 o seu dia. Relaxa muito. Fazendo algumas expressões mais profundas, lendas, movimentando os pés e as mãos, sem pressa, vai despertando, Se sentir vontade de se seguir E se projetar os braços Lá para trás da cabeça Um abraço aos dois joelhos Para virar o mundo E dar o seu corpo Para as mãos de ar-se E se senta Obrigada por me acompanhar Tática de hoje É sempre uma alegria ter você aqui Se a sua experiência foi positiva Não esquece de deixar o seu like E comenta aqui E conta como é que foi a aula de hoje Compartilha com seus amigos Para que outras pessoas também possam Vem praticar aqui com a gente E não esquece Amanhã às 18 horas Tem mais uma prática Até E aí